Estrano é complicado, eu te adoro bebê Mas de brincadeira né, Augusto e Jôzinho MC Dan é a voz da união A famosinha da favela tá sempre me iludindo Diz que quer um amorzinho mas só vive dando perdido Logo eu bagulho doido mais falado da favela Vou botar ela de quatro e dar pressão na tchecadela Vou botar ela de quatro é só pressão no grelho dela De quatro bota de lado e soca, soca no grelinho De quatro bota de lado e soca, soca no grelinho Eu vou sentar, tá, tá, tá Na piroca desse novinho Na piroca desse novinho Tá de brincadeira né, mais uma, alô GS, o rei do beat A famosinha da favela tá sempre me iludindo Diz que quer um amorzinho, mas só vive dando perdido Logo eu bagulho doido, mas falado da favela Vou botar ela de quatro e dar pressão na tia cadela Vou botar ela de quatro, é só pressão no grelho dela De quatro, bota de lado e soca, soca no grelinho De quatro, bota de lado e soca, soca no grelinho Que eu vou sentar, tá, tá, na piroca desse novinho Que eu vou sentar, tá, na piroca desse novinho Que eu vou sentar, tá, tá, na piroca desse novinho Que eu vou, que eu vou sentar, na piroca desse novinho De quatro, bota de lado e soca, soca no grelinho Que eu vou sentar, tá, na piroca desse novinho 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 Quer mais lançamentos? Nunca duvide da capacidade do bom de terrorista E DJ Tiago de Paratybe